Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, vou falar sobre Gerdau, que tem data corte, ótimos resultados, vou mostrar esse gráfico feioso para vocês, que na verdade não é feio não, é bonitão, mas só para dizer um pouquinho sobre a minha opinião sobre o ciclo de negócios que a Gerdau pode enfrentar para 2023, vou comentar sobre China, China 11, que eu fiz vídeo, deixo no card ou na descrição aqui embaixo, e depois por fim, GGBR4 igual 4, são as ações. E na qualidade técnica, eu vou mostrar para você que tem posição, como se comportar, vai ter data X, e eu vou mostrar essas datas para vocês junto com o início do vídeo, que é agenda dividendos, mais um vídeo com agenda dividendos pessoal, porque está caprichada, e eu vou dar ênfase aqui, eu vou até já sublinhar para vocês, na digna Gerdau, tanto GGBR como metalúrgica. Então vamos lá, GGBR1, depois nós temos GGBR2, aqui... Goal, cadê você? Está por aqui também, vou pôr a Goal de verde, assim eu não vou errar. Goal está aqui, e a Goal tem mais uma, exatamente. Legal pessoal, então vamos lá, ao zoom. Vamos começar com Goal, então data corte dia 21, temos tempo para isso, feriado amanhã dia 15, hoje dia 14, dia 21 segunda-feira que vem, se não estou errando a matemática, então dia 21 aqui, data corte, dá tempo. Então vai ter uma pressão compradora, sem dúvida, por quê pessoal? Anotem aí, para Goal 4, serão 27 centavos mais 19 centavos. Então 46 centavos aí praticamente, é isso Brunão, se você não estiver errado, é isso aí. 46 centavos praticamente, 47 centavos praticamente, 46,5. Certo? Se eu não estiver fazendo conticas erradas aqui, é isso mesmo, 27 mais 20, 47, 46. Então 46 centavos, líquido aqui, já está líquido no site do scanner da bolsa, link na descrição para vocês. Esse valor referente a 13,8, 13,8 que é o valor da ação, vai representar para vocês pessoal, algo em torno de 3,5% em dividend yield. Data corte é dia 21 de novembro e a pagamento, ou seja, acordou dia 22, comprado, você pode vender as ações 10,5. Já adquiriu o direito do dia 15 de dezembro, pré-papai noel, receber 3,5% de dividend yield do investimento feito, se os preços estiverem assim, a 13,8 lá no dia 21. No valor nominal, será aí os seus 46 centavos. Então essa é a igual 4, anotem os valores. Vamos agora para a GGBR. GGBR4, também data corte dia 21. Pagamento um dia antes, dia 14 de dezembro, não dia 15. Dia 14 para Gerdau, GGBR4. Vamos para os valores. Então, R$1,73 mais R$0,35. Então, mais de R$2,00 aqui, R$2,08, se eu não estiver enganado aqui, você vai receber líquido. O que representa para você, vai representar algo em torno de 6,7% de dividend yield. Então a Gerdau, GGBR4, é maior o dividendo, maior o dividend yield. Beleza, pessoal? Então é um baita dividendo para vocês. Deixa eu só confirmar aqui, porque o tio Bruno está em uma segundona. E o raciocínio está lento. Mas vamos lá, é R$1,73 da GGBR, mais... Mais, 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 cadê você? R$0,35. É isso aí, mais R$0,35. Ups. Isso aí, R$2,08, não errei. Até que está devagar, mas é isso aí, pessoal. R$2,08 de GGBR4, R$0,46, Goal4. Ambas, data corte dia 21. Dia 22, ou próximo dia útil ao dia 21. Abrir o mercado às 10 horas, 10 e 10, você já pode vender, pois adquirir o direito. Goal4 receber no dia 15 de dezembro e GGBR no dia 14 de dezembro desse ano. Então em menos de um mês, você vai garantir algo em torno. Na GGBR, algo parecido com o boletim Focus que está projetando da inflação. Então você vai receber mais de 5% de renda passiva. É um baita de um dividendo. É o grande dividendo aí, após Petrobras. Beleza? Agora, pessoal, qual o ciclo que eu espero para o ano que vem para Gerdau? Gerdau está mais conectada com os Estados Unidos, menos com China, do que Vale, por exemplo, e Semin. Mas ainda assim, é um ativo que depende do preço do minério de ferro para ficar mais contente. Mas está conectado com os Estados Unidos. Os democratas conseguiram ganhar o Senado. Perderam o caso dos representantes, mas conseguiram o Senado. Então isso é bem legal para a Gerdau. É bem legal para gasto. Bem legal para pacotes fiscais talvez serem aceitos e já executados. Mas pode sim ter pacotes para construção civil. Isso deve trazer mais consumo. E aí a Gerdau se beneficia como exportadora. O dólar ainda está alto, embora eu tenha para o dólar o ano que vem queda. Tenho para o minério de ferro o ano que vem estabilidade. Dólar em queda, estabilidade do minério de ferro. O cenário ainda é muito positivo para a Gerdau e para as exportadoras. Só não tão positivo como foi em 2022, 2021 e 2020. Então o cenário de 2023 para as commodities, pessoal, é um cenário pior do que os últimos 3 anos. Só que ainda é muito bom. Então estamos lá em 2011, 2012, naquela época. Eu venho trazendo para vocês aqui, quem é mais antigo do canal sabe o meu cenário. Probovespa, commodities, etc. Esse gráfico mostra verde, o ebítida. Azul, o fluxo de caixa livre, pós investimentos. Então esse fluxo de caixa, pessoal, está gigantescamente rica. Então isso é dizer o quê? Vai ter dividendos, porque a Gerdau e as empresas de commodities, de maneira geral, não tem alto CAPEX. Não tem investimentos alucinantes. Então é de se esperar que esse fluxo de caixa livre aqui seja uma proteção para momentos de crise. Caso venha acontecer ano que vem já, uma recessão nos Estados Unidos. Muito forte, já que a recessão está todo mundo precificando. E também dividendos. Pois a gente já pode ver que o ebítida aqui começa a lateralizar. Depois de um ciclo de alta, nós devemos ter o ebítida lateralizando. O ciclo de alta das commodities, pessoal, começou em 2016. Tanto para o minério de ferro, como para o petróleo. Então vocês podem ver no balanço das companhias que em 2016 a coisa começou a melhorar. Começou a melhorar. Em 2017, 2018, 2019, sem dúvida nenhuma. Porque aí nós tivemos a combinação perfeita para as commodities. E principalmente aqui no Brasil, a combinação perfeita para as exportadoras. O que foi? Comórdices sobem de 2016 para cá. Então setinha para cima nas commodities. Uma setinha maior, melhor. Comórdices subiram e começaram a subir de 2016 para cá. E o dólar começou a subir de 2016 para cá. Por que, pessoal? Porque em 2017 nós começamos a cortar juros. Juros fracos, dólar forte. Juros fortes, dólar baixo. E aí é por isso que em 2021 para frente é uma anomalia total. Porque nós estamos com juros alto e dólar alto. Isso é fiscal, isso é PECS, isso é tudo que aconteceu aqui dentro de risco. Nós temos aí principalmente de 2020 a 2022. 2020 ainda mais forte porque os juros foram para 2%. Aí o dólar foi quase para 6%. Aí começamos a subir juros, o dólar começou a cair. Mas aí teve PEC 1, PEC 2, um agravamento da pandemia em março. O conflito, Rússia e Ucrânia. Então várias coisas fizeram o dólar ainda permanecer forte. Mesmo com juros real exorbitante. Juros real deve se manter ano que vem. Porque a inflação está caindo e deve ter manutenção mais baixa. E os juros continuam super altos. Então o dólar, pessoal, é para cair. As condições macroeconômicas. Pai da macroeconomia que é o Keynes. Não está achando bacana esse dólar forte do jeito que está. Com juros real do tamanho que está. O que faz esse cara continuar forte? PECS, PECS, PECS. Putin, Putin, Putin. São os principais aqui. Putin pode agravar a guerra. Isso pode gerar uma aversão a risco no mundo inteiro. Dólar para cima. Comodities também para cima. Você está protegido ali. E também PECS, fiscal, faz o dólar para cima. Vocês estão vendo a especulação feita na semana passada. E, logicamente, PECS é a transição ficando gigantesca. Dólar sobe, juros sobe. Então, anomalia. Mas é uma anomalia que a gente está cada vez mais aprendendo a ser o normal. Temos uma PEC por semestre. Desde o precatório, nós temos praticamente uma PEC por semestre. Legal? Vamos lá. Vamos agora para a parte da China. Que começou a refinar, não flexibilizar, mas refinar as suas políticas contra o Covid. Isso já está trazendo um frisson enorme para o minério de ferro. Alta. Começou também uma nova rodada de apoio ao setor imobiliário. Minério de ferro, construção, infraestrutura. Tem analistas que acham que a China vai crescer na parte de consumo ano que vem. E não na parte de infraestrutura. Essa notícia põe um analista no vinagre. Pelo menos um pouco. Apoiar o setor imobiliário não é apoiar o consumo. É apoiar a infraestrutura. É a indústria de construção civil, base. E hoje teve o encontro entre Biden e Xi Jinping. E aparentemente a mídia, pelo menos, trata dessa maneira. Mídia em geral, que é o G1, crédito para o G1. Trouxe um super hábit aí do encontro. Biden dizendo, olha, competimos, mas sem conflito. Diz Biden após o encontro com o Xi Jinping. Então só notícias brandas ou positivas para a China. Vamos ver se é capaz o gigante chinês de levar a gente com tudo para cima. O minério de ferro, me perdoem pelo tá que eu falei de novo. O minério de ferro, que eu não sei porque eu tirei dos meus gráficos para trazer para vocês. Eu volto com ele. O minério de ferro, deixa eu tirar essa legenda, senão vocês não vão enxergar bolhufas. O minério de ferro, desde que eu tenho... O contexto que eu tenho do minério de ferro, pessoal, a análise parte do Putin. Desde a invasão da Rússia na Ucrânia. De lá para cá, após aquela inflação das commodities, do susto da guerra geopolítica, nós tivemos o quê? A China tentando ali fazer alguns estímulos à economia e fazendo de fato, cortando juros, diminuindo o compulsório. Tudo que a política fiscal pode ajudar, ela ajuda, porque elas estão sem inflação. Então eles têm fiscal super hábit e também têm inflação baixa. Eles podem, então, o governo pode estimular a economia, está dentro ali do ordinário. E durante esses estímulos e papo que ia reabrir, que ia flexibilizar a política, a China, o minério de ferro respondeu com 22% a 26% de alta, com 25% a 31 dólares de alta. Já estamos subindo, 22,40. Então eu tenho aí, dos 25 aos 31, mais uma gordura, não é muito longa. Então, 97, 99 dólares, eu acho que é o que vai chegar. Porém, se ano que vem, no curtíssimo prazo, porém, se ano que vem as coisas mudarem para a China, eu volto a ter a máxima do meu cenário base de 2021. Está aqui, ó. 112,90 a 139. Viu o op vendedor, show de bola. Então é o momento que eu vejo que a primeira talangada foi dada, aí o mercado vai olhar para a China e dizer, poxa, o seu PMI vai melhorar? Você vai realmente flexibilizar? Está realmente flexibilizando para o Covid ou não? Porque o mercado pós essas altas de dados importantes e positivos vindo no gogó ou, de fato, em políticas fiscais e monetárias, o mercado voltou a vender. Porque o PMI frustrou, o crescimento frustrou, a política não enrijeceu, continuou bem, né, firme. Então, pessoal, a tendência é que a história se rima, porque o Xi Jinping está lá e a política continua dura e que o PMI continue ainda fraco. Qual é o alvo? 61,85, 56,65. Esse cenário pessimista para o minério de ferro põe em xeque os valores atuais da Gredal. Então, tomem cuidado pós dia 21, porque saiu os dividendos do interesse do pessoal e a China realmente não flexibilizar, não refinar, é um problema. Esse é um cenário. Não é o meu base. Beleza, pessoal? O meu base para o curtíssimo prazo é que a China vai começar, de fato, a entregar melhores notícias. E aí a gente faz um fundo para o Natal aqui, nos 88,15. Daqui o minério não passa para o Natal. Estou falando aí de pelo menos 40 pregões, mais 20 a 40 pregões de sustentabilidade do minério aos 88. Muita briga aqui nos 97 e podendo ir no máximo aos 112. E eu vou trabalhar com essa faixa, entre os 97, 99 e 88. Igual eu estou trabalhando com o petróleo. Então, eu acredito que o minério de ferro vai fazer um movimento, pessoal, e vai voltar. Não a 2016. Deixa eu tirar os meus estudos. Não no fundo, 2016, como vocês estão vendo aqui. E aí todos os balanços melhoraram, da Gredal, da Vale. E foi o fundo. Pá, subiu. Eu acho que ele vai começar a ter um movimento igual a 2018, 2019. Aqui, ó. De estabilidade. Movimento igual a 2019, 2020. De estabilidade. O que é diferente? É que o pós-estabilidade, eu não vejo alta. Como foi de 2016 até 2020. E 2, 21, 21, até 2021. Eu vejo que vai estabilizar. Legal? Deve estabilizar aqui. Mas eu não vejo alta depois. O mundo vai estar com juros lá em cima, o crescimento vai estar caindo. Eu vejo mais baixo. Então, no curtíssimo e curto prazo, quem sabe é um semestre de minério estável, dólar estável no mundo, o nosso ainda caindo. Aquela coisa toda. Mas depois eu vejo queda. Depois eu vejo queda. É isso. Esse é o meu cenário. A história de 2016 foi lateralização alta. Agora a história de 2024, 2023 mesmo, eu vejo lateralização e depois baixa. Só isso que muda. Então, no médio prazo, não é interessante commodities. Por isso que eu vim falando para vocês. Gerdau, vamos começar com a DGBR4. Até os dividendos, pessoal, até dia 21, difícil imaginar que a Gerdau vai invadir para baixo. Os 29,16. Quissá os 30,47. DGBR4. Quais são os alvos? 32,7 é um alvo, sim, mas é fraco. O mais forte é 34,20. 34,29. Beleza? E aí o pullback, depois dos dividendos, pode vir até, pode vir até essa região aqui dos R$24,57, que é o view-up. Conforme o preço vai ficando lá em cima, ele vai subindo. Mas eu vejo os R$24,00 bola, os R$22,98 como preço de equilíbrio aí. Se a China não, de fato, entregar, tem a manutenção, fizer o meu cenário base. É de manutenção de notícias neutras. Vai fazer o minério no curtíssimo prazo, 2022 fechar bem, mas 2023 tem que tomar cuidado. Com esse ciclo de aperto monetário do mundo, logo, baixo crescimento, menor crescimento do que foi em 2020, 1 e 2. Igual, pessoal, até os dividendos, R$14,46. O suporte está somente nos R$11,71, R$11,29. Então, dificilmente vai dar oportunidade pré-dividendos. Depois dos dividendos, o pessoal, infelizmente, deve ceder. É isso que eu imagino. E aí lateralizar entre os R$9,60, R$9,80 e os R$11,70 por um bom tempo. Até a gente ter uma definição melhor. Ela já estava lateralizando. Ela já estava fazendo um movimento lateral. Então, é esse movimento que eu imagino novamente para o primeiro semestre de 2023. Beleza, pessoal? Finalizo aqui, então, a Goal, a Gerdau, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.